O prédio, tentando retirá-lo ali com uma corda, o prédio começou a tombar e veio ao chão rapidamente. E aí se transformou numa pilha de escombros. Os bombeiros procuram esse morador, mas infelizmente as chances... Até Deus permita que não, viu? Mas eu acho que vai ser muito triste a história do desses. As construções recomeçam agora a pegar fogo no prédio em frente. O pessoal começa até a ficar meio nervoso aqui, porque, claro, está todo mundo muito abalado com tudo que aconteceu. E aí 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 E aí